Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Ghost Game. Tivemos mais um episódio incrível, na minha opinião, muitas informações, inclusive, importantes para a história dessa temporada, Digimons muito legais aparecendo. Por enquanto, já deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar a falar desse episódio? Vambora! Eu vou começar falando sobre a parte principal do episódio, o que causou todos os problemas, o Digimon Gilquimão. O Gilquimão está aparecendo para vocês aí. Ele é um Digimon do nível perfeito, ele é baseado em Onis, inclusive, é comentado sobre isso no final desse episódio, se você não viu. Ele é, basicamente, uma mistura de uma aranha com um minotauro ou algo do tipo, e ele afeta outras pessoas e outros Digimons. Ele é um Digimon bem complicado de se lidar, porque ele meio que funciona como uma praga, como um vírus. Ele se prolifera, ele gera outros Gilquimons, através de morder outros Digimons. Isso é muito importante. A gente vê que quando ele morde um Digimon, o Digimon vira um Gilquimão. A gente vê isso acontecendo com um Digimon muito importante que apareceu nesse episódio também. Porém, quando esse outro Gilquimão começa a morder pessoas, essas pessoas se transformam, só que vira uma mutação muito estranha. Uma mistura de pessoa com o Gilquimão, parecia alguns seres horríveis que aparecem em jogos como Resident Evil e por aí vai. Foi bem interessante ver isso acontecendo. Mostra também a diferença que existe entre os humanos e os Digimons. Mas, basicamente, é isso que acontece. Isso começa a se proliferar, a passar pra todo mundo. Um monte de Gilquimão e monstros aparecendo. Os escolhidos têm que lidar com isso, obviamente. Mas, até que no final, eles conseguindo chegar numa solução, tudo se resolve. Agora, então, eu quero falar sobre outros pontos importantes. Vamos um por um, então. Deixar aqui um ponto de curiosidade pro Gilquimão ser um Digimon que, no começo, é super pequenininho. Não sei se depende da transformação, né? Quando é um Digimon que é transformado, aparentemente, ele fica minúsculo. Ele fica do tamanho de uma aranha mesmo, assim. E daí, à medida que ele vai espalhando esse vírus dele, através daquele líquido nas costas dele, ele vai crescendo e se tornando mais forte, até ele ficar do tamanho original dele, que ele é gigantesco. Então, bem interessante. Eu não imaginava que ele tivesse esse tipo de transformação de tamanho aí. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o Hero e a escolha que ele fez. Ele fez uma escolha que, aparentemente, foi errada. Os outros escolhidos não viram isso como uma escolha errada, mas, aparentemente, foi. Onde ele preferiu deixar o Gilquimão, que era o outro Digimon transformado, junto com ele. Ele levou esse Gilquimão pra uma viagem, eles estavam numa ilha, era uma coisa pra escola deles e por aí vai. Então, eles estavam isolados, eles acabaram sendo atacados por um Digimon que eles não conheciam. O Hero tinha sido avisado pelo Angoramon que uma coisa ruim poderia acontecer. Mas, se a gente pensar bem, não tinha outra coisa pra eles fazerem. Onde eles iam deixar esse Gilquimão? Eles iam prender ele aonde? Dentro de uma jaula? Era bem complicado. Então, eles tiveram que lidar com isso. Foi a escolha do Hero que causou todas aquelas coisas. O Hero ficou muito preocupado, principalmente quando ele viu que outras pessoas estavam sendo afetadas. Quando ele viu que os amigos dele estavam sendo afetados. Ele não sabia como resolver. Até no final, quando as coisas se resolveram. Ele foi pedir desculpa pra todo mundo. Foi aí que a Aruri falou. Não, não precisa se desculpar. Nós acreditamos que você fez sim a escolha certa e por aí vai. Então, eu acho que isso é muito importante. É um desenvolvimento de personagem importantíssimo pro protagonista. Falando agora sobre o Hildamon, que é o outro Digimon super especial que apareceu nesse episódio. Essa, se eu não me engano, é a primeira vez que o Hildamon aparece em uma animação de Digimon. Ele já tinha aparecido em mangás, ele já tinha aparecido nos jogos, jogos de cartas. Mas, num anime, essa é a primeira vez. Então, incrível. O Hildamon é tão fantástico por ele ser um Digimon que foi criado na época em que o Dorumon foi criado. Os dois são bem parecidos. Eles são Digimons protótipos. Antes dos Digimons terem sido descobertos, Hildamon e o Dorumon estavam lá. E por isso eles têm os designs um pouco diferentes. Por exemplo, o que tem na testa deles, aquele cristal. A gente já vai falar disso um pouco melhor. Porém, o Hildamon foi basicamente o mais afetado, se vocês pensarem bem. Ele tinha sido aquele que havia se transformado primeiro no Gyukimon. Ele tinha pedido ajuda. Ele tentou se esforçar muito pra que o Gyukimon não tomasse controle sobre ele. Ele não conseguiu no final, acabou passando aquilo pra todo mundo. Mas, foi graças a ele que as coisas se resolveram. Porque os escolhidos perceberam que usando o Digivice junto com o Hildamon, eles conseguiriam trazer o Hildamon de volta. Foi graças ao Gamamon também. Mas, nessa hora, quando o Gamamon estava como Kanowaismon, Kanowaismon vai de encontro com ele, eles batem a cabeça, surge aquele cristal da cabeça do Hildamon no ar. E o Gamamon meio que entra dentro dele. Por que isso aconteceu, galera? Porque esse cristal é uma parte do Hildamon que ajuda a programá-lo, digamos assim. É meio que um sistema dele que fica ali, que é uma coisa de Digimons protótipos, que ajuda esse Digimon a ser modificado, a ser reprogramado, as várias outras coisas. Só esses Digimons como o Doromon e o Hildamon têm essas coisas. Então, o Digivice ter conseguido entrar em contato com o Hildamon dessa maneira, o Gamamon ter conseguido entrar, de certa forma, dentro do Hildamon pra trazer ele de volta, foi com certeza graças a esse cristal. Senão, provavelmente, a situação teria sido muito pior. Então, foi interessante eles terem escolhido o Hildamon pra esse episódio, eu acho que foi incrível, mas a gente aprendendo um pouco mais a fundo sobre o Hildamon deixa a história desse episódio ainda melhor. Então, super legal. Indo direto pra próxima parte, que também é conectada com o Hildamon. Quando o Hildamon aparece pela primeira vez, ainda transformado em Gyuki-mon, ele explica que ele veio pro mundo real quando ele meio que se encontrou com o pai do Hiro, conversou com ele, o pai do Hiro disse pra ele que se ele tivesse problemas do mundo real pra ele procurar os escolhidos, foi o que ele fez, né? Ele realmente precisava de ajuda. Então, ele tem a ver com o pai do Hiro, né? A gente sabe que essas conexões não são por acaso. Além disso, a gente vê uma outra conexão, que é quando o Digivice se conecta com ele. Então, muitas pessoas têm a teoria de que o Espinon e o Hildamon serão Digimons extremamente importantes pra essa temporada. Provavelmente eles vão ter escolhidos também, né? A gente vê os amigos do Hiro aparecendo nesse episódio mais uma vez, talvez sejam eles, mas muito legal. A gente vê que essas coisas estão caminhando pra isso. Inclusive, lembrem-se, uma conexão de Digivice com outros Digimons que não são os Digimons dos Escolhidos muitas vezes já levou a novos Escolhidos surgindo. Isso veio ali com o Hildamon, que é bem legal. Então, vamos esperar pra ver o que acontece. Legal que tenham essas conexões. Legal saber um pouco mais sobre o pai do Hiro, mas vamos continuar. Outro ponto de bastante importância nesse episódio que não pode passar despercebido é que o Digivice deles mostra ainda mais potencial porque ele meio que consegue controlar evoluções de outros Digimons que não são do parceiro daquele escolhido ali. No caso, não o Gamamon, e sim o Hildamon. A gente já viu outros Digivices meio que fazendo isso em outras temporadas, mas dessa vez parece que é bem proposital. Então, vai saber. Vai ser interessante ver o que isso vai trazer pro futuro dessa história. Falando agora sobre a Hildamon mais uma vez, né? Como eu disse pra vocês na revisão do outro episódio, a conexão entre a Hildamon e a Aruri acabou se tornando mais forte. Não foi o Angoramon que chamou a Hildamon dessa vez pra ajudar. Foi a Aruri que pediu pro Angoramon chamar a Hildamon. E ela veio mesmo, disse que elas são meio que amigas, colegas agora. Então, bem interessante que isso esteja acontecendo. É legal ver esses outros Digimons selvagens, entre aspas, ajudando os escolhidos. E elas precisavam da Hildamon pra voar pela água pra chegar na ilha, onde o Hero estava com as pessoas da escola e tudo mais. Então, foi interessante isso. Mas tem um outro Digimon que precisou dessa ajuda da Hildamon também. Que foi o Bakumon. O Bakumon apareceu nesse episódio. Acho que todo mundo se lembra que ele é basicamente o aprendiz do Bokumon. Desde quando o Bokumon se sacrificou e morreu, o Bakumon ficou no lugar dele. Interessante que os dois têm um nome bem semelhante, né? Bakumon também é chamado pelo nome de Tapirmon. Se você achar melhor chamar por esse nome, dá na mesma. E o Bakumon, mais uma vez, foi de extrema importância. Porque ele é o tipo do Digimon que consegue mexer com sonhos, mexer com memórias. Ele consegue entrar dentro de Digimons, por exemplo, e limpar coisas ruins que tem lá. Porque ele mexe com espiritualismo e energias e coisas do tipo. Ele é um Digimon bem importante e até bem poderoso, mesmo ele ainda estando no nível iniciante. Então, super legal ver ele aparecendo mais uma vez. Teve uma hora que ele meio que deu uma lição ali no Hero, graças à escolha que o Hero fez. Eu acho que o Bakumon tem se tornado também um Digimon de suma importância nessa temporada. Assim como o Clockmon, por exemplo. Talvez a Erdramon, que tá aparecendo bastante agora. Bem legal. Então, galera, agora eu vou estar falando da prévia do próximo episódio com vocês. Aqueles que não quiserem spoiler, por favor, para de assistir esse vídeo aqui agora, tudo bem? Tô avisando pra vocês não terem problemas com isso. Então, eu vou começar a falar da prévia agora. E o próximo episódio não explica muito bem o que tá acontecendo. Apenas que tem várias estruturas e até seres vivos que estão se entortando como se fossem uma mola, assim. E eles vão ter que resolver esse mistério, com certeza. Não mostram pra gente nenhum Digimon. Eu não tive muitas ideias, se vocês tiveram, de qual Digimon poderia estar causando isso. Deixa aí nos comentários. Mas, uma coisa que vai acontecer no próximo episódio é que o Espimon vai aparecer mais uma vez, mostrando que sim, ele vai ser um Digimon bem importante pra essa temporada, como eles disseram. Então, a prévia fica por aí. E o episódio também. Digi-escolhidos, eu gostei bastante desse episódio. Foi super legal ver o Ryu da mão pela primeira vez, ver o Gyuki-mon aparecendo. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse episódio. Então, deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Também, deixa um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Aguardo todos vocês pra todos os próximos vídeos. Então, fui galera. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.